Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Inácio Redman, e hoje eu venho aqui mostrar para vocês como resolver este problema da Steam, que ela não reconhece os jogos após a formatação. Então fique ligado e não se vá! E se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, curta, compartilha e ajude esse canal. E agora a gente vai para o tutorial. Então, para a gente poder resolver este problema, nós vamos precisar vir aqui em Steam, configurações, e agora o local mudou. Anteriormente a gente via aqui na biblioteca, mas agora a gente vai ter que vir aqui em armazenamento. E aqui nesse mais, você vai adicionar o local aonde está a sua Steam. Que no meu caso é aqui Disco F, Programas em Files, Steam Library, tanto que tem 320 GB, porque tem vários jogos instalados. Então você vai ter que encontrar este local aqui, vindo em Escolher Outro Local. Porque se eu colocar só Disco F, ele vai fazer uma pasta padrão, e não vai ser naquele exato local que eu preciso. Então você vai vir aqui em Escolher Outro Local, Adicionar, Disco F. Aí eu vou ter que procurar aonde está aquela pasta da Steam. Então selecionando a pasta onde está o Steam Library, eu coloco Selecionar Pasta, Adicionar, e agora ele já encontrou todos os jogos. Viu? Automaticamente ele já reconheceu. Aqui você não precisa fazer nada, é só você fechar. E como você pode observar, o jogo Red Dead Redemption já está para jogar e não para instalar, como estava anteriormente. Então galera, praticamente é isso. Você precisa ir ali no mais, achar a pasta Steam Library, que contém o seu jogo, e adicionar ali neste menu. Assim a Steam vai reconhecer o seu jogo, e você não vai precisar aí baixá-lo novamente, ok? Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado você de coração. Se eu te ajudei, deixa seu like, curta, compartilha, e me ajude também. E não esquece de deixar aí a cidade da onde você está falando, para eu saber da onde você fala. Um abraço e até mais.